Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doom Eternal. Estou a jogar este jogo aqui no PC e vamos seguir caminho pessoal. Ontem ficámos aqui em que abrimos aqui este portão com esta engenhoca que aqui está. Abrimos aqui este portão e agora vamos seguir caminho, estamos aqui com pouca saúde. Bem agora tenho que me agarrar ali né? E agora? Ah, tenho que me agarrar ali. E agora? Agora tenho que ir para ali. Pronto. Vai, sabe? Já tenho saúde. Já dá-me dar para a outra? Estar aqui neste. Ai, foi logo à vida man. Maravilha. Então mas aqui não tenho nada mais. Não, não tenho. Ok, bora lá então. O que é que eu não estou a precisar de nada disto? O que é que eu não estou a precisar de nada disto? Merda. Ou seja. O que é que eu estou a precisar de nada disto? Agora é o outro lá em cima anão. Até agora como é que eu vaso daqui? É aqui Não tem saída Até agora como é que esta gente quer Que eu saia daqui Não tem saída Ah está aqui uma cena Ok Agora que estava a ver Agora há de ser para ali Isso Agora estava a ver como é que a gente ia sair daqui Pronto agora é este Estes portões gigantescos Gigantescos Estão aqui lá para baixo Já estou a ver Bora lá Agora Mesmo aqui Ah foi Ah, já estou, man Ok Ok Fonix Motherfucker pa Apoche Puxa! NICE! 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 Look at that sword man! Laza! NICE! Ahhhh! Nickelzan! No! No! Ta tudo? No ta tudo? What's that sword man? No! 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 A gente está colocando um armeo! Boa! Boa! Aqui foi onde eu vim. Pronto. Agora é para aqui. Rebastimento de impulso. Ok. Certo. Tá? Tá. Espera. Para aqui. Ah. Ok. 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 Agora isto vai fazer... Pum! E temos um caminho. Maravilha. Ok. 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 Já foi a vida Já foi a vida Fonix Agora eu vou usar daqui Isso 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 Nice Oh Nice Ah caralho, tenho que passar daqui meu Traz parte destes demónios fortalecidos man Este gajo não é fácil E assim então Ainda piora aqui A situação Aliás eu vou é já Fazer isto E mudar para isto Exatamente Ah pois Já estamos assim tão mal Está bom Agora eu quero é vazar daqui Como é que eu vazo daqui Como é que eu vazo daqui meu Ah é por aqui Ok Pronto Assim está melhor Ok Certo Certo Oh Mais uma cena destas Está por ali né Só pode Está feito Ok eu agora tenho que ir até ali A sério A sério A sério que eu não consegui Não consegui porquê Ah Ah vai Tinha que aparecer aqui uma amélia O que é isto Ah ok Munição Aumento de armadura De cuspidor Bem Bem eu preciso deste Bom Este está feito Nice Agora vamos dar o vazo daqui Ah isto afinal Eu não perco energia aqui Eu não consigo é saltar É o que isto me faz Eu pensava que perdi energia Por isto ter tipo veneno Ou uma cena assim Mas não A cena é que eu não consigo saltar O que é que se passa Calma Calma Ah Assim já não cois Né Então pera lá Se eu fizer agora sim Ah não chega lá Ah não chega lá Cá fui Cá fui Ah Eu tenho que ir ali para o outro lado Não é Ah mas pera está ali uma cena Ah Ok 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 Já przybió Teni agora aqui Praki Ok 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 Eu tenho que ir para ali agora? Depois? Tem que ser Você está fost? Já foste. Eu me espera. Isto é o quê? Portões do Slayer. Ah são confrontos opcionais. Ah ok, ainda tanto não vou fazer isto. Já nem sequer consigo entrar. Bem, siga. Ok. Vida ali. Agora tenho que ir para ali. Uma vida. Uma vida. É uma vida e vou já. E morri e detei já fora. É uma vida. É. É. Ok. Tenho que fazer aqui umas plataformas outra vez. É. 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 Agora vamos ficar é por aqui. É. 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 Ah, agora não tenho. Ok, vamos ficar assim. Eu não sei se isto agora vai gravar-se não. Bem, pessoal, vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like-se e apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está, ok? Agora, na segunda-feira vamos continuar aqui com este gameplay. E, pessoal, vamos ver o que é que vai acontecer. Espero que estejam a gostar desta série. Doom Eternal não é um jogo que toda a gente goste. Porque vocês veem aqui que é um jogo muito gordo. Tem muito sangue, é muito violente. Não é toda a gente que gosta deste tipo de jogo. Mas eu gosto, sempre gostei muito de Doom. E este não faz a regra. Por isso, pessoal, se quiserem continuar a acompanhar-me aqui na série, nesta série, segunda-feira, vai haver mais. Vamos seguir aqui o caminho e vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Até lá. Bom fim de semana. Fiquem bem. E fui.